E foi realizado nesta manhã o lançamento do Conecta Mais, que é considerado o maior evento de imersão de comunicação da nossa região. Vamos ver. O Conecta Mais vem para capacitar empreendedores, líderes e gestores de São José. O Conecta surgiu de uma necessidade de comunicação. As pessoas hoje estão muito focadas em redes sociais, em inteligência artificial, e esquecem um pouco da comunicação pessoal. Então, a gente vê a dor de relacionamentos que se ferem por conta da falta de comunicação, de um empresário que não consegue alcançar o seu liderado, às vezes pensa que está falando bem, mas não está conseguindo ser assertivo no que está pedindo para ele, e aí falta uma comunicação. Políticos que têm o que oferecer, que querem mudar a realidade do município e de sua região, mas não conseguem alcançar o seu público, então a comunicação serve para muitos setores. A novidade que vai fortalecer laços e impulsionar o desenvolvimento foi apresentada na sede da Associação Empresarial da região metropolitana de Florianópolis. Desde que nos foi apresentado o projeto do Conecta Mais, ele veio aderindo aos objetivos da Infra e da CDL de São José. Então, por isso, a gente se tornou apoiador institucional do evento e cedeu todo o espaço para eles fazerem o lançamento. Porque todos os temas que serão tratados naquela trilha do dia, em agosto, lá do evento, tem a ver com o desenvolvimento das empresas, principalmente dos empresários. O apoio de entidades, como a Prefeitura de São José, é um incentivo para capacitar e promover o crescimento profissional. Tem tudo a ver com a nossa meta, com o nosso plano de governo, que é o Inova São José, é dar oportunidade, preparar empreendedores, gestores, líderes na comunicação. A comunicação é importante em tudo, inclusive na vida. E o jovem, mais do que nunca, tem que estar preparado. E o poder público tem que ser um facilitador e um organizador para que a coisa ocorra da melhor maneira possível e a gente consiga colocar no mercado de trabalho os melhores profissionais. Os ingressos já estão à venda no site www.simpla.com. São mais de 700 vagas disponíveis e 15 palestras.